oi gente com muita emoção é que eu adoro a camila ea responsa fazendo é o que eu falei pra ele eu cultivei esse cabelo mesmo porque o dia era aqui tinha que ser aqui para fazer essa mudança só confio em você tem muita coisa boa que foi tratado esse cabelo shampoo condicionador mas que é uma loucura agora sabe que a gente estava pensando uma coisa que fosse um pouco diferente um passinho a mais um passinho a mais porque assim a camila é uma mulher morena ela não quer ser ela não deseja ser moira ela quer dar uma nuance um brilho um efeito uma iluminada mas não é que ela quer ser loira que essa outra pessoa não é um before master mas é uma coisa gostosa bonita quem olha é atraente é agradável não é que tipo é a gente quer ser dramático impactante e ela é a leide gaga não é não é quando ele não quero mesmo que ela é man getter eu adorei eu não sei falar inglês também não sei não é o que acontece na verdade considerando que ela não vai ficar loira a gente vai neutralizar o preto a gente vai dar intensidade de luz mas não quer declarar com a loira então ela vai ter nuances aqui já está quase muito loiro a gente olha que é quase uma mulher loira agora isso aqui que a gente separou aqui isso aqui é muito loiro mas olha que lindo essa atmosfera de escuro castanha e de repente perto da boca vai ficando mais cara e de repente ficar claro agora isso aqui é linda é o nosso é uma mulher morena que tem umas nuances em meu mel meu caramelo é o mundo ideal da gente é então o que acontece ela não vai ficar loira ela vai ficar com nuances e não vai brigar também o que é escuro com o que é claro é tudo muito harmonioso como eu sou uma cliente dedicada eu também tem uma referência para você achar aqui mas é tamanho a ótima olha eu vi essa foto e achei uma coisa que não é muito legal mas é dar um volume dá uma diferença continua na categoria de longo né que você acha acho muito bom continua longo tem um movimento um volume e diminui um pouquinho é que o cabelo é ondulado mas eu já me dou bem com um babyliss então dá pra se virar E esse foi o meu dia de princesa aqui em Proença amei amei foram horas divertidíssimas um vai e volta vai para o lavatório bota de novo como as coisas que a gente botou o próprio banifo não se esquece para melhorar o como as coisas que quem Biglisco de novo índios é uma loucura o que totalidade ele fez luzes vai e volta o ziggi foi muito bom também foi muito bom adorei pro brigada brigada nem obrigada a você que você comeu ao lucro de verão ii que bom vejo tchau 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 tche tchau 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 tchau